Olá, começando mais um vídeo de viagem. Dessa vez estamos aonde? Em Guimarães, o berço de Portugal, onde nasceu Portugal. E pra começar, viemos logo de cima, no pico mais alto do distrito de Guimarães, que é o Monte da Penha, que é onde tem um parque gigantesco de 60 hectares e também tem o Santuário da Penha, que fica no Monte da Penha, como eu falei, que fica no ponto mais alto aqui de Guimarães. Gente, esse parque é um parque enorme, tem cerca de 60 hectares e tem tudo aqui dentro. Você precisa realmente gastar um dia inteiro pra poder conhecer tudo que tem. Então, tem várias mesinhas pra poder fazer piquenique, tem vários hotéis, vários restaurantes, tem mini-golf, tem um bondinho, que se você não quiser vim de carro até aqui em cima, você pode pegar lá embaixo um bondinho e subir até aqui em cima. Enfim, é verde pra tudo quanto é lado, é muito lugar pra conhecer, é muita coisa pra fazer. Então, é bom que você separe pelo menos aí um dia inteirinho pra poder conhecer esse parque que fica aqui bem no alto do distrito de Guimarães. Fica a cerca de 6 quilômetros do Centro Histórico de Guimarães, tá? Então, foi a nossa primeira parada aqui. E tem várias igrejas, tem várias capelas, como eu falei. É, realmente, tem vários equipamentos turísticos e de diversão aqui nesse parque, tá? Então, a gente vai dar uma voltinha, vou te mostrar um pouquinho do que tem aqui. Não tudo, porque temos muita coisa pra conhecer aqui em Guimarães ainda. Então, vamos lá pra conhecer o parque aqui do Monte da Penha. Vamos lá. Vamos, então, conhecer agora o Santuário da Penha. Tá logo aqui na frente. Tchau! 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 Bom, esse santuário é relativamente recente, de 1947, e daqui de cima, como eu falei, como é o ponto mais alto, dá pra ver, claro, em dias bons, hoje não é um dia muito bom, mas em dias bons, sem muita nevoeira, sem muita nuvem, é possível ver toda a cidade, região, até mesmo ao longe, 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 hoje dá pra ver um pouquinho, mas o tempo não tá tão bom assim. Então, quem não quiser subir de carro até aqui em cima, olha, tem as opções de pegar esses elétricos, esses bondinhos até aqui em cima, Olha, aqui é a estação dele aqui embaixo, e aqui, ó, é a parte da frente aqui do santuário, mesmo no cume desse monte. Aqui no parque tem a estátua do Papa. Pio 9, que é onde a gente tá indo, então tem um, bastante escadaria, no meio aqui dessas rochas, hoje tá um dia bem úmido, choveu bastante. Ui, tá tudo tão molhado. Olha só, olha só os segredos de Guimarães. Aqui em cima. Olha, o santuário daqui, ó. Hoje um sobe e desce, o sol tá começando a abrir, o tempo tá começando a limpar um pouquinho, e aqui em cima tá a estátua do Papa Pio. aqui parece o ponto ainda mais alto porque olha aqui mais para baixo onde aqui aqui tá o santuário então a gente ainda consegue ter uma visão um pouquinho mais alto mas gente precisam gastar pelo menos um dia inteiro para poder conhecer aqui porque tem muito lugar bonito tem algumas grutas também mini golfe tem muita coisa para fazer aqui nesse parque muito verde muitas fotos bonitas para o instagram é um lugar maravilhoso para se conhecer aqui em Guimarães o melhor não paga nada então é assim espero que vocês tenham gostado dessa dica se gostou deixe o joinha se inscreva no canal se ainda não é inscrito nos vemos então no próximo vídeo lá no centro de Guimarães até já